Aquela cena, se eu não fiz e tal. Olha, gostei, gostei. Continuas a ir ver. E tu a gostar de ver. Sim, sim, sim. Que bom. Sara, eu não fazia ideia, mas tu estás de volta aos morangos. É verdade. A tua Diana, não é? É verdade. Com a mesma personagem, sim, a Diana. E está quase estreada. Em que é que se transformou a Diana? Podemos saber, não é? A inspetora da Polícia Judiciária. Não posso acreditar. Quinta temporada. O quê? Andavam a espalhar o terror na escola. Eu não estava nada a esperar nisto. Nova temporada, inspetora da PJ. O quê? É simples. Nunca é tarde mais para se mudar a vida. Exato, exato. Isso é, pronto, é para as pessoas perceberem que nada estava para vir. Mas diz-me só uma coisa. Tu lembras de onde ficaste? Sim. Quando terminou a tua temporada. E depois agora pegas com a minha inspetora da PJ novas ideia. Acabei de perceber. Eu também fiquei com essa cara. Tu depois preenches aqui este vazio do, espera lá, que caminho é que ela fez? Que é para isto me fazer sentido? Sim, 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 sim. Consegui preencher, quer dizer, porque eu acho... Tens que inventar uma tua própria história, não é? Sim, mas por outro lado, uma pessoa que viveu exatamente as coisas que ela viveu, um lado mais negro da vida e depois inclusive ela foi mãe adolescente e o filho foi raptado naquela fase por uma rede de tráfico e isso foi assim uma coisa que eu fui lá buscar atrás para fazer sentido. É uma super estreia, super aguardada. Está quase aí a chegar. Chega agora em outubro uma parceria da TVI com a Prime Video. Vamos poder ver a nova geração. 23 de outubro. Já temos data. Com açúcar. 23 de outubro. E com o regresso da Sara, o regresso da Rita Pereira também, o Pedro Teixeira também passa por lá. E um elenco maravilhoso de jovens talentos. Portanto, ficar atentos. Ficar atentos também aos cristo-papais. Ficar atentos à festa é festa e ficar atentos ao trair e coçar. É só começar. Isto é só coisas boas. Não comer ou nada. Não, panela. Não, mas não mais também.